Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A prática esportiva é um dos motes da Semana do Município 2016. Com aulas praticadas nesta segunda-feira com os professores da Academia Melinda Fitness, diversas pessoas praticaram aulas de Power Jump e Body Combat. O objetivo é incentivar o esporte no dia a dia das pessoas e mostrar como as aulas em academia são importantes para o bom desempenho e melhoria na saúde. Na terça-feira é a vez da Academia Milena Fit, que traz um treinamento funcional para todas as idades no final da tarde na Praça Rui Barbosa. Participe você também! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho